Artefasco do Alberto Santos, no vídeo de hoje, chapisco com chapiscadeira manual, isso mesmo. Dei uma hidratada na parede, agora ó, cimento mauá, na proporção 2 de areia, peneirado e 1 de cimento. Uma pequena porção dentro da chapiscadeira manual. Que é a base, a ancoragem para um bom embolso, um reboco. A chapiscadeira aí já está comigo há mais de 2 anos, e já está na hora de fazer uma manutenção nela também. Mas para trabalhos pequenos, já está dando conta ainda. Como vimos no início do vídeo, está muito calor, então eu preferi dar uma hidratada, né? Dar uma molhada primeiro na parede, antes de eu aplicar o chapisco. Chapisco na base de 2x1, 2 de areia e 1 de cimento mauá. Pessoal, vai ter um bônus, tá? Vai ter um bônus, logo na sequência desse vídeo aí, de como rebocar a parede, embolsar usando mestras de metalão. Isso mesmo, mestras de metalão de 15x15, ou seja, de espessura de 1,5 cm. Aí, ó, finalizando aí o chapisco. Mas pessoal, para rebocar ou embolsar a parede, é bom chapiscar, tá? Uma medida de segurança, tá? Ó, deste jeito, tudo chapiscado. Isso aí, deste jeito, ó. E vamos para o bônus que eu falei com vocês aí, ó. É rapidinho, o vídeo não é longo. Chapiscando e, em seguida, rebocando. Com mestras de metalão de 15x15, ou seja, o reboco, o embolso, vai ficar com a espessura, a grossura de 1,5 cm. Colocou o nível de mão. Deu bolha, pronto. Porque as paredes aí, são alinhadas e no prumo. Ah, eu digo, a alvenaria, né? Uma régua aí, horizontal. E agora vamos para o reboco, ou embolso. Pessoal, para quem não tem intimidade, não sabe embolsar, esta é a maneira mais fácil, tá? Mais e muito mais fácil. A parede fica alinhada, horizontalmente e verticalmente. Principalmente quando é para receber um revestimento cerâmico, um porcelanato. Pessoal, se tiver rebocando, você preencher todo esse espaço aí entre os metalões e parar para almoçar vai dar problema. Senão você não vai conseguir, ó, sarrafiar do jeito que eu estou fazendo aí, ó. Porque fica uma rocha, tá? Ainda mais que está batendo sol aí. Deste jeito. Agora uma argamassa fina, ok? Para eu poder sarrafiar. Sarrafiar, eu digo, desempenar, né? Porque no caso aí eu já sarrafiei ela, já está no alinhamento. Está gostando? Está sendo útil? Deixe seu like e veja se você continua inscrito no canal da Artefásica do Alberto Santos, que trabalha com pinturas, reformas e serviços gerais. Agora, ó, desempenando. Molha um pouco e vai desempenando. Depois, para um acabamento fino, uma esponja úmida com movimentos circulares. Isso aí. Deste jeito. Fica muito mais fácil rebocar com mestras de metaló. Mas antes, pessoal, aplique o chapisco, tá bom? Aplique o chapisco, que é para ficar um trabalho top. Deste jeito. Era isso aí que eu tinha para mostrar. Ó, 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 ó. Gostou? Foi útil? Deixe seu like. Um abraço para todos.